E eu vou arrumar o guarda-roupa pra guardar as roupas que tá tudo no sofá, mas isso amanhã, hoje eu vou só terminar de organizar aqui, acho que essas meias tudo solta, vou enrolar elas uma na outra e bora lá. Então pessoal, dei uma organizadinha aqui, não arrumei meu guarda-roupa pra colocar as coisas dela, coloquei tudo aqui, e ficou meio apertadinho, mas logo chega o berço, e no berço tem duas gavetas, mas isso aqui vai ficar aqui mesmo, acho que talvez a toalha de banho eu passo pra lá, essa toalha de banho aqui, né? Aí coloquei algumas roupinhas aqui no cabide, os vestidinhos, esses body que tem essa sainha, todos os body que tem essa sainha, põe aí pra cá, vestidinho também, é isso. E todas as cobertas, cobertores, coeiros, as mantas, uma manta tem aqui, tem duas mantas, tem uma manta aqui, uns lençóis, as fraldas, tem só essas aqui, só esse aqui de fralda e essa fraldinha de boca, e tem umas na mala, na bolsa maternidade dela. Aí aqui tá o livro dela no cantinho, esse livro é bem bacana, e aqui ficou as roupinhas dela, aqui estão os bodies de manga longa, pra friozinho, né? Aí eu arrumei de seguinte forma, lá atrás, embaixo, começa com a G, aí vai subindo M e P, mesma coisa com todos. E aqui são os bodies de manga curta, aí começa com o G lá embaixo, vai subindo pra M e P, vai subindo pra P. E aqui também, ali atrás são os shorts que ela tem, e aqui na frente são as blusinhas que ela tem, a mesma coisa de G pra P, né? E RN, que tem umas roupinhas que são RNs, as primeiras de cima são RN, é as primeiras que ela vai usar, né? E aqui já vem as calças, aí lá também, começa com a G lá atrás, lá no fundo, né? G, M, aí vem P e RN, né? E aqui são RNs, as peças aqui, são as que ela vai usar primeiro, aqui são três peças mais grossas, calça mais grossa. E aqui, gente, também bagunçadinho, bagunçadinho assim, né? Entocado. São os body de frio, macacão, quer dizer, né? Macacão. É, roupinha de frio mais grossa. Na verdade, essas aqui, ó, são fininhas, só que são longas, são macacão. Aí eu não coloquei lá com os body, deixei só body lá, né? E aqui são três blusas de frio, uma mais fininha e duas mais grossas. Desse tecido aqui da calça, ó, grossinho, né? Aí tá do G, a M, aí vem P, né? Essas aqui do macacão, aí é só puxar lá que tá tudo lá atrás, mas eu não vou mexer aqui não. E ficou assim, eu vou pegando conforme... Eu vou usando os primeiros aqui, tirando pra lavar, e vou usando pra poder usar tudo, né? E aí, caso não sirva, eu vou doando já. E ficou assim. Aí nas gavetas, acho que essa aqui tá com um sapatinho, tem que arrumar. Eu não sei se eu vou deixar aqui esse sapato, eu deixei no pacotinho ainda. O sapato que ela ganhou. Tem muita coisa aqui, ó. Eu acho que tem duas gavetas no... Na... na cômoda. Eu acho que uma das gavetas, eu vou colocar os lencinhos umedecidos. Tudo esse negócio de hiena, o sabonetinho, eu acho que vai caber tudo lá. Esse aqui é pra ficar no berço, nessa travesseira, então não vai ficar aqui. É só os lencinhos, tem que arrumar de novo aqueles lenços. Em ordem de vencimento e tal. Aquele pacote de fralda ali já, vou colocar naquele tecido ali, que é porta-fralda. Vou mostrar pra vocês, ele é um porta-fralda. E vou guardar tudo isso aqui em uma gaveta só. Gosto de higiene, sabonete, o termômetro, cotonete e tal. Vou guardar tudo em uma gaveta só. Aqui tem uma bolsa, que eu vou usar, ganhei da minha cunhada. Esse aqui eu vou levar pra cozinha. É a bolsa térmica e a chuquinha dela. Esse aqui é um aspirador nasal, algo assim que fala o nome. E esse aqui eu vou olhar pra cozinha. E esse aqui eu vou deixar na gaveta da cômoda. Espero que caiba tudo. E talvez as toalhas na outra gaveta. Vamos ver como que vai ser. Aqui vai ficar o sapatinho. Esse pacote, que também logo vai sair daqui, né? É as que tava na mala maternidade, eu tirei, deixei aqui caso precise, né? Acontecer alguma coisa. Aí aqui tem as calcinhas que ela tem. Olha, tem pouquinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete calcinhas. Aqui tem os babador e toquinha. Tem um chapéuzinho. Esse aqui é prendedor de chupeta. E aqui tem os pijaminha pra dormir. Isso aqui já é tamanho do maiorzinho. E aqui tem aqueles macacãozinho, né? Ó, não sei como chama. Tipo macacão short, né? Aí aqui tem os macacão. Tem alguns que não coube pra cá. Aqui eu deixei padrão, né? Ficou assim essa gaveta. Vou deixar esse aqui aqui por cima. E caso precise, as roupas que tá arrumadas, né? Qualquer coisa meu marido pega as de cima, que são R.N. As primeiras são R.N. Ai, que eu vou estar no hospital, né? Se precisar. E aqui na primeira gaveta, nessa caixinha aqui, ó. Deixei as meias. Nessa caixinha aqui, deixei os laços. Que ela tem. E aqui são os sapatinhos. Que ela tem de meinha, né? Com um lacinho. Que põe no pé, ó. Então, tudo usado. Bem pouquinha coisa que eu tenho nova aqui. Minha tia me comprou, me deu nova. Esse aqui é novo. Tem outra meinha nova. Esse aqui é novo também. E tem mais uma que é nova que eu não... Aqui. Essa aqui também é nova. O restante tudo usado. Tudo bom. A maioria das roupas aqui, eu mostrei pra vocês as que eu ganhei no chá de bebê. E as outras é tudo usadinha que eu ganhei. Aí assim ficou a guarda-roupa dela, por enquanto. Quero arrumar a gaveta de sapato depois. E... As fladas tá lá em cima. Esses serão os primeiros pacotes que vai usar. E tem um pacote na mala dela. E isso aqui eu vou pegar no banheiro. Que ela fica lá no quarto. Nossa, tem dois. Tem o banheiro e o quarto, né? Eu vou deixar esse aqui no banheiro. Do lado do trocador. E... Pra poder pegar a fralda já. E as coisas de dinheiro eu vou deixar no berço. Porque vai estar... A gente vai dar banho logo no quarto, né? Eu não sei como que vai ficar. Quando chegar o berço eu mostro pra vocês. Aí a banheira tá lá. Eu vou dar banho naquele lá. Porque esse banheiro aqui não tem... Chuveiro. Ele está meio... É... Está vazando. Então... Deixa um balde ali pra pegar água. Esse aqui é banheirinho pequenininho. Não tem como usar. Aquele é porque ela parte só o vaso mesmo. Minha pia. Aí o berço vai ficar aqui. Só falta só buscar. A banheira tá aqui, ó. Minha cunhada tem o trocador. Aí eu vou pegar o trocador aqui. E dar banho nela aqui no banheiro e tal. E acho que eu deixo as toalhas de banho numa gaveta. E as nessinhas em outra gaveta no berço. Se caber, né? Vamos ver como que vai ser. Tá bom, gente? É isso. Por enquanto é isso. Aí eu vou lavar. Passar o... Numa cia antes essa aqui. Travesseirinha, encher no berço. Esse aqui é o ursinho que ela tem. Minha cunhada deu. Ó, pessoal. Tirei do pacote. Que bonitinho. Unicórnio. Não sei se é assim que chama. Ai, pra ela. O ursinho dela. Aí minha tia deu essas duas bolsas. Porque eu arrumei a mala maternidade dela, né? Tô arrumando ainda, né? Aí eu vou pôr minhas coisas nessa bolsinha aqui. E essa bolsa aqui, da Natura Mamãe Bebê. Foi minha cunhada que me deu. E linda ela. E ótima. Grandona. Tem o trocador aqui também. Vixe. E todo esse kit veio junto, né? Aí eu vou guardar aqui agora, dentro aqui, esses lencinhos pra não ficar jogado. Sei lá. Vou organizar aqui. Os lencinhos tá lá. Aqui eu deixei dois lenços. Que é da Natura Mamãe Bebê. Tudinho aqui da Natura Mamãe Bebê, né? Cotonete, termômetro, o shampoo dois em um, cotonete também. E tô guardando aqui agora os sabonetes. Vou enfiar aqui pra fechar a bolsa só. O sabonete que eu ganhei. E vou deixar aqui na bolsa. O que mais? O restante é as ursinhas, esse aqui, travesseirinho, que vai ficar dentro do berço. Não sei. O lencinho vai ficar pra fora, que não vai caber aqui pra esses lencinhos. Esse também vai ficar pra fora, esses lentes aqui. Tem quatro desse. E acho que é só. Aquilo ali eu venho aqui na gaveta. Não sei. Vou dar um jeito. Eu tenho um espacinho aqui ainda. Vou enfiar umas coisas aqui dentro. Deixar esse vidro aqui. De cotonete, por enquanto. Depois eu... Foi da brincadeira. Aí, do chá de bebê, né? Eu usei. Lembram? E... Aí tá aí. Vou usar depois. Isso aqui vai pra cozinha. Vou ver o que cabe aqui dentro dessa gaveta que eu vou guardar aqui dentro. Mas acho que só... Aqui dentro é só isso que eu vou guardar. Não vou encher de muita coisa, não. Depois, quando chegar o berço, eu guardo aquilo. E estendo o berço. Por enquanto, fica na cadeira ali. Gente, eu coloquei dentro desse saco aqui que tava a bolsa. Os lencinhos. E ficou esses aqui. Caiu ali. Vou apanhar... Esse aqui ficou pra fora. Que não coube ali. Vou apanhar dentro da bolsa. Porque a bolsa tem espaço, né? Aí é pra ficar organizado só. Vou colocar aqui por cima, assim mesmo. E... Tem mais dois aqui no chão. E vou arrumar aqui. Vou fechar. E vai ficar assim. Tá tudo guardado. E pessoal... Minha cama já tá aqui. Nós compramos, né? Limpamos o berço. E o berço também tá aqui, já. Teve que desmontar pra colocar, porque a porta é muito pequena. E tamo guardando a sua fralda por baixo. Tem duas gavetas. E tá o suporte aqui. Guardamos as G e as M. E as P. Tem o colchão agora. Ele não tem o suporte aqui. E nós colocamos uma cola de fralda grande. E o colchão... Ficar mais... Fácil de pegar o bebê agora. Depois, quando ela crescer... Põe lá o colchão lá embaixo. Pessoal, só limpar bem agora. O quarto ficou... Cama... A cama é 1,50m... E 50. A nossa era 1,38m. A cunha é 1,58m. Essa aqui é 1,50m. Ficou só um corredorzinho aqui agora. O berço ali. É só apanhar um lençol. E cobrir a... Esconder as fraldas. Coloquei os pacotes de fralda ali. Guardar as coisinhas da gaveta de volta. Minha tia colocou a musquiteira aqui pra mim. Pendurou lá com o clipe. E... Ficou... Ficou ótimo. Deu certinho aqui. Só encaixar bem pra cá. Até aqui. A porta abre e fecha. E aqui também. A porta abre e fecha. A gaveta aqui também. Abre de boa. Tudinho. Só guardar as coisas dentro. Que os nensinho umedecido. Que eu falei que eu ia guardar. Organizar. Põe um lençol aqui no berço. Aqui tá o quartinho da neném. Eu tirei as fraldas lá de cima. Aqui tá a baguncinha. E eu vou... Guardar essas caixas lá em cima. Guardar as fraldas. E organizar isso aqui. Vai ficar só essa... Essa caixa aqui. E a ventiladora aqui. Estante tudo lá pra cima do guarda-roupa da neném. E tem a tomada aqui pro ventilador. E minha cama é essa. Essa aqui é a cama do meu quarto. Vou trocar o lençol depois pra minha mãe dormir. Hoje ela vai posar aqui. E tá bagunçadinho aqui os brinquedinhos da Giovana. Brinquedinho não. Esse aqui é o suporte que põe pra ela brincar. Pessoal, o que eu guardei na minha bolsa? Eu comprei esse pacotão de absorvente noturno. E um chinelo novo. Porque meu chinelo tá muito feio. Pra usar no hospital. Tá muito velho o meu. E gasto, né? Pente de cabelo. Um vestido soltinho. Gostoso pra amamentar também. Fácil, né? E sutiã de amamentação e duas calcinhas. E dois sutiã. Nem vai tudo isso, né? Mas tem medo de vazar e tal. Melhor prevenir, né? Acho que é só um dia que eles ficam no hospital. Aí tá assim. E falta... Eu não sei se eu levo shampoo ou condicionador. Se vai precisar. Se eu vou com o cabelo lavado já. E shampoo, condicionador, escova de dente. Pasta de dente, né? Trouxe pra cá as toalhas de banho da Nenê. Travesseirinho que eu vou colocar no berço agora. O ursinho dela, aquele unicórnio. A bolsa dela tá ali. Vou guardar no carro. Trouxe aqueles lencinhos, cotonete. Tal, o porta-fraudas. Eu vou colocar aqueles pacotes. E dois lençóis aqui que eu vou colocar no berço. Esconder os pacotes de fralda. Conforme eu for usando, vai diminuindo, né? Eu vou tirar esses daqui e intercalar. São as RN e dois pacotes P, né? E vou intercalar. Colocar aqui dentro. Pra ir usando, intercalando. Pra não dar alergia na Nenê. E vou arrumar, né? E aqui também vou... Ajeitar aqui. São os lencinhos e coisas de higiene que ela tem. Sabonete, cotonete, etc. Aí eu vou organizar aqui bonitinho. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? O livro de recordação. Já vou ver as fotinhas pra revelar. As que já precisa, né? Começar a preencher. Vou revelar do chá de bebê. Aqui fala... Pra colar a foto dos presentinhos, tal, né? E aqui da festa. Aqui de uma ultrassom. Eu não fiz nenhuma 3D, tal. Que deu pra ver o bebê, né? E vou preencher as coisas que dá pra preencher já. Cole a foto dos pais. Aqui fala que... Deixa eu ver se foca. Isso. Sobre os pais aqui. Aí eu vou apanhar a foto minha e do meu marido. E vou começar a preencher já o que dá. Revelar as fotos. E depois quando ela chegar que tá perto. Amanhã eu completo 39 semanas. Tá bom, pessoal? Vou deixar tudo organizadinho. Depois eu mostro pra vocês. Então, pessoal. Coloquei o lençolzinho. Um por baixo. Fechei o travesseirinho aqui. O unicórnio ali. Tá aqui o musquiteiro. Mas... Quando meu marido chegar, eu vou pedir pra ele colocar aquele clipe no outro. Pra ficar mais rente, que tá torto. Mas tá bom. Aí é só fechar bem depois. Põe o lençol aqui embaixo pra esconder as pacotes de fralda. E as duas gavetas, né? Tá aqui. Aí aqui tá as toalhas de banho. Porque ela vai tomar banho aqui no banheiro daqui. Então, fica mais perto. Vai estar a bolsa ali. Quando eu for usar pra sair, pra encher ela. Dois pacotes de fralda RN. E... Toalha de banho. Aí... O restante das fraldas que eu mostrei. Que a minha mãe abriu. Coloquei atrás da porta do quarto. Dentro desse aqui, ó. É zíper. Aí quando eu for... Usando as fraldas, não é pegando. Aí tá da Pampers aqui, né? Pampers. E... O restante da Hugs e da... Hugs e da Baby Roger. Acho que se eu não me engano. Tá por ali. Aí eu vou intercalando pra não dar alergia nela. Tem que limpar bem aqui. E aqui ficou produtinho de higiene. Lencinho umedecido. Sabonete, shampoo, cotonete. E... Termômetro. E aqui tá 2021. Vence em 2021. Vence em 2020. Vence em 2018. E... Pra cá são os anos que... Fala que fabricou só em 2018. Não tem um ano de vencimento. Não sei se dura dois ou um ano. Aí eu vou pegando conforme. E intercalando pra não dar alergia também. E... Ela tem... Quatro sabonetes aqui. Um na bolsa. E um sabonete aqui. Na caixinha de baixo. Aí eu vou abrir nessas caixinhas conforme eu for usando. Ficou assim, gente. E o quarto aqui. Minha vó vai ficar comigo. Quarto de visita. Essa aqui era a minha cama. Guarda-roupa dela. Com as coisinhas. Igual eu. Vocês viram no vídeo rápido. Tá aqui o carrinho. Esse aqui eu não lavei ainda. Tem umas roupinhas ali. E... Escondido. Uma bagunça ali. Que tá o travesseiro e tal. O negócio quando ela for aprender a comer. Pra usar. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Ativem as notificações. Um beijão. E até a próxima. Tchau. Tchau.